Pessoal, presidente, temos que parar com essa história. Primeiro é sim, a posição do pessoal. Tem que parar com essa história, porque nós vamos quebrar o Brasil quando reconhece que categorias do Estado, até para coibir o crime, para impedir a sonegação, para garantir os recursos públicos sonegados pelas grandes empresas, que reconhecer o direito a salários dignos, isso é quebrar o Brasil. Outra história é ministro ou qualquer desses sonegados, assessor de porra nenhuma, querer ganhar 200 mil reais num país pobre. Me desculpe a expressão, porque tem um sistema da dívida e ninguém tem coragem de enfrentar. O pessoal é muito claro, incentiva as grandes empresas, isenção fiscal, nós fomos contra. O governo propunha, o PT votava a favor e a oposição de direita também. Tem uma auditoria da dívida para ser feita. Aliás, aprovado por unanimidade. Vamos fazer! Precategoria!